Madeu, eu estou na avenida Alameda do Sol, aqui no residencial Francisca Trindade. Por que que o povo chamou o quadro Acontece na Cidade, aqui nesse local? Por causa disso aqui. Olha só a quantidade d'água sendo desperdiçada no meio da avenida. Além de desperdício d'água aqui no meio da avenida, o cano inclusive acabou de sair aí, olha. Isso aqui é derramando 24 horas. Além da quantidade d'água sendo desperdiçada aqui, isso aqui fica no meio da avenida. E as pessoas colocaram umas pedras aqui, para que o cano não fosse quebrado. Isso aqui também corre inclusive risco de acontecer algum acidente. O Zequinha que mora aqui na frente, Zequinha, a falta d'água aqui é constante, né? Geralmente a água falta constantemente, né? E às vezes a gente reclama, mas a pretura vem e diz que está se relacionando o problema, mas logo mais a água falta novamente. E agora me diz uma coisa, Zequinha, está com quanto tempo que esse problema está aqui no meio da avenida? É, esse cano aqui, ele está mais ou menos com nove meses. Ó, se fosse um neném já estava para nascer. Nove meses que esse problema existe aqui no meio da avenida. Vocês já procuraram inclusive a GESPISA, né? Já, a gente liga para lá para a GESPISA, né? E a maioria das vezes eles vêm, solucionando o problema, mas logo mais alguns dias depois a água volta a faltar. E alguns canos que quebram, quando é religado novamente, a água vem com bastante sujeira, com lama, né? Com degesto, né? Que a gente tem que às vezes colocar para filtrar água e depois usufruir dela. Ok, Zequinha, muito obrigado. E nós estamos com o quadro aqui para mostrar para você. Isso aqui é um serviço que tem que ter a união entre a Prefeitura e a GESPISA. A GESPISA para religar o cano, resolver o problema desse vazamento, desse desperdício. E a Prefeitura tampar o buraco para resolver tudo. Porque se resolver o problema da água, o cano for tampado e o buraco ficar aberto, os carros vão passar e vão quebrar e o quadro acontece na cidade. Está aqui para tentar levar as autoridades e mostrar o problema. Porque se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde.